Eu não tive tempo de treinar, eu fiz agora meia hora de um coletivo lá, parando, para que eu possa conhecer melhor os jogadores. Claro que alguns, mesmo não jogando comigo, mas eu conhecia, né, por ter jogado contra, mas é diferente, eu não estou ainda conhecendo o grupo todo, eu não fiz trabalho, não treinei direito, então, embora tempo não vou ter também muito, porque essa Série B, ela não é domingo, é domingo, ela é sábado, é sexta, é terça-feira, mas eu já deu para ver alguma coisa e nós vamos procurar manter, a princípio, o mesmo time que fez o último jogo. Tem uma história no Santa Cruz também, principalmente como jogador, onde eu fui oito vezes campeão estadual, e daí, depois como treinador, nós tivemos um ano muito bom em 2005, que o clube voltou a ser campeão, como treinador, campeão estadual depois de dez anos, onde nós subimos para a Série A, certo? E não foi campeão por causa daquele famoso jogo do Grêmio com o Náutico, né, que se o Náutico empata pelo menos, nós éramos campeão da Série B. Então tem uma história, mas não tem nada a ver, o Santa Cruz, por exemplo, tem, às vezes, vocês perguntam, assim, ó, por que eu joguei no Santa Cruz, você conhece bem o Santa Cruz? Não, faz muito tempo que eu saí de Santa Cruz, nenhum jogador desses que estão aí é do tempo que eu treinei o Santa Cruz, nenhum. Então, quer dizer, eu conheço Santa Cruz história, né, do que é o Santa Cruz, mas não do grupo hoje. Conheço sim, né, porque é uma obrigação minha, principalmente no adversário que você vai jogar amanhã, você tem que saber as coisas dele, né, aí essa parte eu conheço, com certeza, mas não é isso que vai determinar se vai ganhar ou não, né, nós temos que saber sempre, como os outros sabem da gente, como joga fulano, característica, como é que está jogando esse time, isso aí é uma obrigação nossa de saber. Se eu falar que é importante, é coisa natural, todo mundo fala. Que tem que ganhar, também todo mundo fala. Mas, na verdade, é por aí, você não tem outra saída no futebol. Se você está em cima, né, é líder, aí você tem que ganhar para manter a liderança. Se você está embaixo, correndo risco, você tem que ganhar para sair dali. Se você está no meio, aí você quer subir, não está pensando em descer. Então, o jogo em casa é aquele lance, o jogo em casa tem que descer. Nessa série B ou em qualquer outra, mas se você fizer o dever de casa, está escrito, e eu que estou acostumado a trabalhar em série B, já foram não sei quantas, série B, é por aí, não muda não. Você fez o dever de casa, você tem meio caminho andado para ficar entre os quatro. Claro, desde que vá buscar pontos fora, né, que arruma um empate, uma vitória e ganhando em casa, com certeza chega. Aumenta, não é com a minha chegada que vai diminuir, não. O torcedor, ele quer ganhar. Ele viu o seu time entrar em campo, ele não quer saber quem está jogando, se tem cinco, seis machucados, se tem três suspensos, como é o caso agora, nós perdemos de frente, principalmente, o Ilha e o Robina, quer dizer, né, e ainda perdemos o Thiago. Então foram três jogadores numa partida, são três mudanças. Então o torcedor não quer saber disso, ele quer que está lá a camisa do América, tem que ganhar, e está certo ele, ele quer vitória. Mas eu continuo fazendo e dizendo o que eu vou dizer agora, eu acho que o torcedor tem que ter um pouco de paciência. Ele não pode se basear no jogo passado, nós tivemos dois jogos fora, e foi uma vitória e um empate. Quer dizer, então, está com crédito para voltar e começar a ganhar aqui também no Independência. O passado é muito importante, tem alguns, eu não vou nem dizer essa palavra, porque eu não quero ofender ele, mas tem algumas pessoas que falam que quem vive de passado é museu, não é? O passado da gente é muito importante, né? Se você tem um passado ruim, você volta a ser uma boa pessoa, você vai lamentar aquele passado que foi ruim. Se você tem um passado bom, claro que você vive alegre com esse passado. E no futebol não tem outra. Se você é um vencedor, né? Isso aí te satisfaz, te alegra, te dá mais vontade de trabalhar, certo? Agora, ninguém vive disso aí não. Você acabou de dizer que eu tenho uma história, tem sim, graças a Deus tem. Muito importante dentro do América, né? Eu, numa passagem até engraçada aqui, que eu brinquei uma vez com o Salud, eu fui o único treinador no América que fiz, num jogo, ter, como é, o pessoal que vende bilhete lá no estádio? O cambista. O cambista. O América nunca teve um cambista na vida dele. E eu tive a satisfação de ver isso aí. O América com o cambista no estádio, porque tinha muita gente. Quer dizer, então, tem as histórias de alegria, de ser vencedor, né? Série B, Série C, ser vice-campeão, né? Muito, faz 10, 11 anos que o América não ia para uma disputa de campeonato à final. Nós tivemos aquele lance de uma série A, onde nós pegamos uma sequência de seis jogos que tinham um pouquinho de chance de evitar o rebaixamento. E nós, me parece, tínhamos quatro jogos, né? Quatro jogos. Perdemos um do São Paulo, né? E ganhamos o último do atleto paranaense. Certo? Quer dizer, então, foi importante. Tudo isso que passou foi importante. Mas tem que continuar sendo. Nós temos que vencer de novo. E se Deus quiser, né? Livrar o América do momento que está. Tchau.